Essa música tem tudo a ver com os dias de hoje Cessura não Minha boca cheia De palavras Meu coração tá sufocando o meu pulmão Respiração As minhas veias são primeiras Calaram na dito de dor Calaram na dito de dor Aqui é ínimo As falas dos motivos de estarmos doente Doente Estamos doente Estamos doente Aqui ninguém faz falas dos motivos de estarmos Aqui ninguém faz falas dos motivos de estarmos doente Aqui ninguém faz falas dos motivos de estarmos doente A procura da cura Porque estamos doentes Não quero censura Minha boca cheia De palavras De palavras Meu coração tá sufocando o meu pulmão Respiração As minhas veias são primeiras Primeiro Calaram na dito de dor Calaram na dito de amor Aqui ninguém faz falas dos motivos de estarmos doente Estamos doente Estamos doente Estamos doente Estamos doente Aqui ninguém mais fala dos motivos de estar infelizmente Doente Eu sem você E solidão